Avaliar não é para reprovar, é para dizer que não está satisfatório o aprendizado e tem que ter uma política de recuperação desses alunos. Não é simplesmente, o que acontece na aprovação automática? Você finge que não reprovou, mas a vida vai reprovar. Tem um texto na sala, então você pega a avaliação do governo do PSDB, último ano, vez governador, 2006. 30%, 30, um em cada três alunos na sala de aula, no primeiro ano de fim, fundamental, não sabiam ler e escrever. Avaliação do próprio Estado. Olha, se ele não sabe ler e escrever, o que é que ele vai aprender no ciclo? Que disciplina que ele vai aprender? Quando ele chegar lá no final do ciclo, aí ele descobre que não sabe nada. Aí eu encontro uma mãe dizendo isso para mim, meu filho não sabe ler e escrever, está na quinta sete, o que eu faço? O que eu digo para ela? Não, fica satisfeita porque ele não foi reprovado. Vai ser reprovado na vida. Então, o que não sabe, tem que aprender. Na escola particular, põe professor particular. Quem tem dinheiro, recupera. A escola pública tem que olhar a educação como a grande oportunidade de cidadania. É o único passaporte para o futuro do pobre, do trabalhador, é a educação de qualidade. E se isso existe em outros países, educação de qualidade para todos, por que não são capazes de fazer isso? E se tiver educação de qualidade, a classe média volta para o ensino. Agora diz assim, o Estado não sabe fazer educação de qualidade. Sabe sim. Os institutos federais têm qualidade. As universidades públicas e estaduais estão entre as melhores do mundo, estão entre as cem melhores universidades do mundo. Lúcio, Néstor, Unicamp. Então, nós somos capazes de fazer e vamos fazer.